Mas os pedestres usavam muito esse trecho durante o dia, a noite às vezes pessoas que vinham da igreja passavam por aqui, na maioria das vezes eu mesmo passei muitas vezes por aqui e depois dessa erosão que teve aqui já há alguns anos atrás ela foi praticamente abandonada e aí foi construído outros acessos o asfalto e tal ficou abandonado mas eu acredito que existem muitas coisas aqui nessa areia, nessa estrada que foram perdidas houve muitos episódios que aconteceram aqui nesse trecho porque é uma parte um tanto de mato também tem até um gado ali e a gente vai aventurar aqui ver se encontra alguma moedinha alguma coisa, joia, brinco que as pessoas costumam perder que até mesmo em ruas normais a gente acaba às vezes encontrando e aqui como foi um local muito movimentado no passado a gente vai trabalhar aqui eu vou pausar o vídeo para não ficar muito comprido assim que eu encontrar alguma coisa interessante a gente vai estar mostrando para vocês tá bom? então vamos à vinheta Brasil Rico 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 sinalzinho aqui um pouco forte vou tentar descobrir aqui o que é o que é isso aqui é, era isso só colocar ali no arame para a gente não deixar aqui no meio do caminho não, 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 não Vamos lá. Bom, nesse ponto aqui encontramos um sinal relativamente forte. Vamos tentar descobrir o que é. Deixa eu pegar o pin-point. Se ele está na superfície, se por enquanto pode detectar ele também, facilita mais o trabalho. Essa marinha seca, muito solta, fica difícil quando o objeto é muito pequeno. Não estou tendo uma visão muito privilegiada da tela, não sei como está saindo aí o vídeo. A gente vai tentar arrumar ele na edição depois. O sol está impedindo que eu tenha uma visão mais ampliada da tela. Olha, eu deixei a marca, o objeto é grande. Já está pitando aqui no pin-point. Olha o que é que é. Eu achava que não ia encontrar muito lixo por aqui, mas infelizmente estou achando lixo aqui. Casquinha de coisa que saiu aqui. Quando tem ponte a pita, fica na superfície. Opa. A gente já saiu aqui, não está conseguindo. Só deixar que é muito pequeno. Opa. Opa. Achei aqui, olha. Donadinho de um preco. Quinze por quinze, mais ou menos. Bom, é uma coisa aqui. E afunda, hein? A parte da areia, agora está no chão firme. E ainda está para baixo. A parte da areia, agora está no chão firme. A gente vê aqui a data de validade, hein? É. De fabricação, que a gente tem uma noção mais ou menos de quanto tempo ela está aqui. Mas eu posso verificar isso no final do vídeo. Está mostrando para vocês, está ok? Para a gente conseguir fazer a leitura aqui de quando que ela foi fabricada. É da Kaiser. A marca dá para ver. Eu prometo para vocês, no final do vídeo, tentar levantar aqui a data de fabricação para a gente saber quanto tempo ela está aqui. Beleza? Vamos para o próximo. Mais ou menos uns 20, 25 centímetros de profundidade. Vou tapar para o buraco aqui. Para evitar acidentes, né? Deixar tudo certinho como estava antes. Já ficou menos lixo na natureza, né? Praticamente no mesmo local, pessoal. Encontrei aqui um sinal forte também. Ah, menos de dois metros do primeiro sinal. Vamos ver se era só isso. Bom pessoal, aqui onde está marcado com a pazinha, não sei se vocês estão vendo. Tem um sinal forte. A gente vai checar ver o que que é. Tem alguma coisa aqui. Nós. O objeto é muito pequeno, não. Eu vou pegar o aparelho aqui e filmar mais de perto para vocês acompanharem comigo. Me parece uma lata de sardinha. Amassada. A princípio eu pensei que fosse uma faca, um canivete, algo assim. Mas é apenas uma lata de sardinha amassada. Valeu. Vamos para a próxima. Bom, aqui nós temos um sinal um pouco fraco. O objeto está fundo. O objeto é muito pequeno. Bem aqui, olha. O objeto é muito pequeno. Ah, um pouco fundo, sinal fraco, vocês perceberam, um pedaço de alumínio, cheio de alumínio, acho que é cabo de alta tensão, para ver se não tem margem para salvar o aparelho. Então, zerou, acabou o próximo, mais um sinalzinho forte ali, a gente nunca sabe o que é, então tem que lhe chegar. O material é alumínio. Então, o aparelho detecta. Bom pessoal, mais um sinalzinho forte aqui. Só checar novamente aqui. Então, vinha aí. Não dá para saber ao certo o que é não, ainda não. Não sei o que é isso. Lembra uma faca, mas ela é cônica. Se vocês souberam o que é, deixem nos comentários aí. A mais ou menos dois metros do primeiro objeto aqui. O último, vamos ver assim. Outro sinal aqui, um pouco forte, você vê. Vem aqui. Deixa eu ver aqui exatamente os pontos para começar a trabalhar com o pinto antes. Tchau. 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 o objeto é esse, mas está aqui debaixo ainda, vamos ter que tirar daqui lembra um serrote, mas sem a lâmina, sem a serra, sem os dentes né, sem os dentes dependendo da qualidade do aço pode até se fazer uma faca, o facão desse aqui, estão vendo aí que interessante, eu vou limpar bonitinho depois em casa, aí no finalzinho do vídeo eu coloco para vocês aí todos os achados, tem alguns achados aí que não foi filmado, mas que vai estar incluído lá no final do vídeo tá ok, lembre-se que a inscrição no canal é muito importante para que o YouTube reconheça assim que o canal está sendo bem aceito e esteja promovendo a divulgação. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto